Bom dia, bom dia aventureiros! Opa, mais um vídeo aqui nesse canal Pra quem não me conhece, eu me chamo Luiz Magre, seja todos muito bem-vindos aqui Tô na BR 153 e passando pela cidade de Goiatuba Dormi naquele posto ali na beira da estrada São exatamente 20 pras 7 da manhã A estrada aí, ó, deixei a minha bicicleta aqui E eu tô indo pra Intubiara Aqui ó, diretão Cara, quero agradecer esse gerente daqui Ó, desse posto, os frentistas Gente boa mesmo Gente boa, ele falou, não, arma tua barraca ali Fica sossegado Aí eu ia pagar uma janta, ele me deu um armitex E os frentistas também São gente boa Aí agora no café da manhã ele me deu um pão de queijo E um cafezão Obrigado, viu campeão Deus abençoe aí você grandemente Bom, vamos pegar a estrada É como eu sempre falo Melhor horário pra pedalar De manhã cedo Eu acho que eu ainda tô saindo tarde É... vai dar 7 horas Eu gosto de sair 6 e meia 6 horas, 5 e meia Mas tá de boa Vamos que vamos E Intubiara já tá aqui perto Desde quando eu saí de Goiânia Já faz o que... O terceiro dia agora Eu calculei, ó Eu vou pedalar Calculei a distância Primeiro dia eu tirei 102 km Meus primeiros 100 km Eu tirei Fiquei feliz demais Já pensou pedalar 100 km? É fácil não Eu acho que é fácil, né não Pra quem é ciclista fala assim 100 km é muito chão Descansei no posto Mais lá na frente E morrimos E de onde pra hoje Descansei nesse aí Aqui em Goiatuba E agora eu tô tirando pra Intubiara Vamos que vamos Porque tem chão Estradão aí, ó Agora, ultimamente Só tô pedalando de chinelo Ó Fica mais confortável o chinelo Tá friozinho, viu galera Tô com dois blusão aqui por debaixo Pedalando de bermuda Aí os frios batem mais nas pernas Mas até bom que eu tô pedalando aquece Aê Descaminhãozão Vamos ver aquela placa verde ali, ó Buriti, Alegre 33 km Intubiara, 41 km Aqui Uberaba, 297 km Eu acho que vou pegar o Triângulo Mineiro Pra poder entrar na cidade de Frutal Aí pego ali São Paulo Na mesma BR E depois Paraná Como vocês viram lá na placa Falta só 41 km Pra chegar em Intubiara É Intubiara, como eu já falei no vídeo anterior É a última cidade de Goiás Ela faz fronteira com Minas Só a ponte que divide Do estado de Minas e Goiás Só a ponte que divide E 41 km, galera Eu faço isso brincando Brincando mesmo 41 km Já tô bem acostumado a pedalar Até a aplicação desse vídeo Já tô com Praticamente Vou fazer 40 dias na estrada Já tô bem acostumado 40 dias na estrada O cara já tá bem adaptado As pernas, os músculos E 41 km pra mim não é nada Ainda mais nesse tapete aqui Vou mostrar pra vocês Olha aí Esse acostamento aí Tapete Ixi Duas horas No máximo duas horas e meia de pedal Eu tô lá Eu mato esses 41 km Vão que vão, meu povo Que tem chão Olha aí o sol saindo Olha os caminhão aí Os caminhoneiros são parceiros de nós Viajante, cara Deus abençoe A todos os caminhoneiros Vamos nessa Esse descidão brabo aí Olha as neblinas lá no fundo Show, né? Top de linha Cara, essa descida aqui Tô aqui, mas tô com a mão no freio, galera Olha aí, mão no freio aqui Porque a descida é bruta Olha aí a mão no freio E eu não tô com o suporte de Aqui do celular, né? Tô segurando ele na mão Tô só com uma mão Mas vou desligar aqui Daqui a pouco eu mostro pra vocês Bom que essa estrada aqui, ó Desde quando eu peguei lá da saída do posto Onde eu saí A meia hora atrás Não peguei uma subida, galera Só descida Descida e plano Plano, quando eu falo, é porque é na reta Aí, se for assim Uxi Chego em Tubiar Umas nove horas e já tô lá Nove horas No máximo nove e meia Se eu não parar muito Porque às vezes eu paro na beira da estrada Às vezes eu paro num restaurante Que... Esse que tem de beira de estrada Pra beber um café Ou então pra fazer um lanche Mas se eu não parar muito Acho que antes das dez horas eu tô em Tubiara Com certeza Ó, só descida Descida e plano O rapaz ainda tinha avisado lá no posto Olha, tu não vai pegar subida não Eu conheço Daqui até em Tubiara eu conheço Só é descida e plano Tu vai pegar um pouquinho de subida Quase chegando lá na cidade Ele falou pra mim Ele falou que não é muito A subida não é tão forte não Olha só Aqui só é descida galera Olha aí ó Segurando o freio aqui ó Eu não tô nem pedalando Eu soltei a bicicleta Porque é descida Aí quando não é descida é plano Já tô pedalando Uns 30 minutos Só nesse ritmo aí ó Não peguei uma subida Nada, nada, nada Então vamos que vamos A paisagem lá ó Olha as serras lá no final ó Cara, o estado do Goiás é lindo ó É, tem muitas serras aqui no estado do Goiás Muitas, muitas mesmo No meu estado também tem no Pará Mas Perto do Goiás O Goiás é campeão Termo de serras assim bonita Beira de estrada Não tem aquelas fotos Que a galera É, eu acho que é gráfica que faz isso Coloca a estrada, né A imagem da estrada Na capa do caderno E umas serras Umas montanhas lá No final acho que eles tiram daqui Dessa região Do Goiás Ou de Minas Pode ser que eles tiram Porque na Europa Na Europa não tem esse tipo de paisagem Eu acho, né Que eu nunca fui na Europa Mas pelo que eu já vi Olha aí A descida aí a galera Olha o acostamento aqui Um tapete, ó Não tô nem pedalando Eu soltei a bicicleta Oh, coisa boa Quando a gente não pega a subida Coisa boa Coisa boa Coisa boa Ainda tô um pouco gripado, galera A mudança de clima Frio Que no Goiás tá frio É o tempo dele, né É bom que quando eu chegar lá no Paraná Eu vou chegar lá no Paraná No finalzinho do inverno No inverno do Paraná É aquele frio seco Aquele frio seco mesmo Mas eu não vou pegar esse inverno, não Eu vou chegar bem no finalzinho Show, né Olha aí, galera Eu não tô nem pedalando, cara Pedalando aqui jamais Então vamos esquivar, meu povo Porque tem chão Passando pela frente de mais um posto Beira de BR E esses postos de Beira de BR, galera Olha lá os caminhões lá no pátio São gigantes, gigantes esses postos de Beira de BR Só o pátio do posto Ele dá uns três quarteirão Só o pátio do posto Vai lá, ó E pode chegar, galera Se você estiver viajando de bicicleta Pode chegar pra dormir Ninguém te incomoda Ninguém Ninguém mexe com ninguém Dorme só os caminhoneiros Os caminhoneiros não gostam de bagunça Não dá morador de rua Não dá os bêbados Não dá os drogados, entendeu Porque é afastado da cidade É na beira da estrada Aí eles não vêm pra cá dormir, entendeu E se viesse Se fosse perto de cidade Os caminhoneiros não aceitavam Só uma dica aí, galera Melhor posto pra dormir Nós que é viajante assim de estrada Sendo de bicicleta Ou de moto Ou de carro Melhor posto pra dormir É o de beira de estradão mesmo No meio da estrada Que ninguém te incomoda Ninguém mexe contigo, entendeu Ó, mais uma descida Vamos que vamos Já soltei o pé aqui, ó Não tô nem pedalando Vou desligar aqui Que vai pegar velocidade a bicicleta Vambora, meu povo Que tem chão Aê, galera Chegando na cidade de Panamá É uma cidade É uma cidade antes de Itubiar, ó Passando por aqui E agora vamos seguir a estrada Olha aí a cidade aí, ó Vamos que vamos, galera Uh, tem chão Olha aquela serra top lá, ó Restaurante ali, ó Na beira da estrada Olha a cidade é pra lá, ó A entrada dela Vamos nessa Opa, bom dia O motoqueiro me cumprimentou Vai lá, ó Vamos nessa Eu acho massa aquilo ali Isso é de indústria Aqueles, tipo uns bujão, né Quando tem isso aí na pedra da estrada Alguma indústria é, galera Pode ter uma certeza Aí trabalha funcionários Muitos funcionários Uma indústria Na beira da estrada, ó Já topei com umas 10 dessa aí, ó Acho show demais Esses bujãozão aí, ó Vamos embora, meu povo Tô chegando em Itubiara Uh E as paisagens lindas Continuam aqui no Goiás, ó Faz serra lá, ó Faz bonito demais, ó Os caminhãozão aí passando, ó E eu acho que a subida Que o rapaz tinha falado É essa aqui, ó Antes de chegar em Itubiara Mas não é muito grande, não É uma subida de boa Estou perto de Itubiara já Parei um pouco aqui, ó Não tem ninguém lá atrás Olha aí, ó Passando por aqui pela PRF Polícia Rodoviária Federal É, já tô pertinho Uns 12 quilômetros É, da cidade de Itubiara Olha aí, ó Polícia Rodoviária Federal Já passei pelo mais 5 Barreira da Polícia Federal Na estrada Durante toda essa minha viagem Mas tem que ter, né Os caras fazem o trabalho dele aí Sem os policiais federal Nas estradas vira bagunça Tá certo Parabéns Parabéns Aos policiais rodoviários Vamos, né Chegando em Itubiara Falta só a 500 metros Olha aí, parei aqui, ó Olha a cara da cidade já, ó As empresas Começando Aqui eu acho que derrubaram Um caminhão de melancia, ó Olha só de melancia no chão Tá vindo desde lá, ó Olha aí, ó Tanto de melancia Cheguei cedo Cheguei 10 para as 10 Aí eu fiquei no posto Mais ali, ó Que tem lá, por lá Acho que uns 2 quilômetros aqui Aí fiquei uns 20 minutos lá 25, comei uma água, um café de distanteio Bem-vindo A Itubiara do Goiás Uhul Os primeiros minutos na cidade de Itubiara Aí a entrada da cidade aí, ó Gente indústria Empresas Aí depois atravessa a ponte Eu acho que eu vou ficar uns 3, 4 dias aqui, galera Trabalhando, ó É... Já trabalhei aqui A Itubiara é bom Tem a lagoa Lá no centro Eu acho, né? Bora ver Olha aí essa indústria, ó Show, né? Bem-vindo A Itubiara do Goiás Tem a ponte mais lá na frente A ponte que faz divisa Entre o estado do Goiás E Minas Gerais Vamos nessa Ó, saí da BR Tô entrando na cidade Cidade Itubiara Essa é a entrada da cidade Aí eu dobro aqui pra minha direita E vou em sentido centro Itubiara é grande, viu, galera? Itubiara é grande Vamos nessa Tô olhando aqui no mapa Se eu tô indo no sentido correto aqui do centro Eu acho que tô, né? Vou olhar agora aqui no mapa Bora ver Tá aqui, ó Tá iniciando a rota pra mim, ó Ó Pegar o trevo Tá aí Bom, galera, eu tô entrando aqui na cidade, ó Tô aqui na ciclovia E olha a estrada lá, ó Eu vim de lá Eu vim de lá Saí da estrada Aí eu tô entrando já na cidade de Itubiara Pedalando aqui na ciclovia Isso aqui é o começo dela É, eu acho que eu vou passar uns 3, 4 dias por aqui Eu acho, né? Qualquer coisa eu toco pra frente logo pro estado de Minas Aí trabalho um pouco lá em Minas Depois entro no São Paulo Talvez eu passe pelo São José do Rio Preto Ou eu pego a rota do Mato Grosso do Sul Que eu vou sair lá em Colorado Paraná Mas ainda tem muito chão, galera Tem muito chão daqui de Itubiara até Até no Paraná Ainda tem uns quilômetros aí pra queimar o pneu aí, velho Mas, ó, já tô bem adiantado Graças a Deus Eu notei que pedalando de chinelo Bem melhor No da calo O pé fica livre Não soa, não fica suado Ele fica bem ventilado Porque ele tá aberto, né? Então quando chegar lá no centro Eu mostro pra vocês Vamos lá Já tô me aproximando do centro, já, ó Mas continua aqui na ciclovia Da BR pro centro Tá marcando oito quilômetros No mapa Chegando no centro Centro da cidade de Itubiara Aí tá dando praticamente quase dez quilômetros Do Da estrada onde eu saí Até aqui no centro Por isso que lá do começo do vídeo Quarenta e um Mais dez Cinquenta e um quilômetros De onde saí lá do posto Até aqui no centro Cinquenta e um km Ainda cheguei cedo aqui, galera Ó, parei aqui nesse supermercado, ó Deixei a bicicleta aqui Comprou mais coisas O supermercado fica aqui no centro de Itubiara Deixei a bicicleta ali no cadeado Que eu vou comprar mais coisas aqui pra viagem Bom dia, bom dia Comprou aqui no mercado Comprou mais coisas aqui no mercado Pra seguir a viagem Mas não hoje Talvez daqui com uns dois dias Ver se eu compro uns miojos aqui Esse mercado fica bem no centro aqui de Itubiara, Goiás Galera, comprei uns pãs aqui no mercado Comprou mais fruta Esse mercado aqui, ó Aí o estacionamento dele E já vou Caçar um lugar pra me Descansar um pouco E almoçar Que tá na hora do almoço Esses pãs é pra mais tarde Começo do centro Eu desci essa rua aqui, né Olhei no mapa Que é a loja, né Deve ter uma praça por ali Porque a última vez que eu vim em Itubiara Eu não vim por aqui Por isso que eu não Eu não tava sabendo desse caminho aqui, né Que eu tô entrando na cidade de bicicleta E realmente é o centro Que quando eu cheguei aqui A última vez eu cheguei de ônibus Mas agora eu tô chegando de bicicleta Essa avenida eu me lembro Essa praça eu me lembro dela Mas tá diferente, ó Tá mais bonita Mais cuidada É o centro da cidade de Itubiara Goiás É o centrão mesmo A memória Recordei da memória É aqui Eu me lembro desse córrego de água Aqui, ó Ó Que fica bem no centro Me recordei daquela praça ali, ó E deixei minha bicicleta aqui Pra mostrar pra vocês Galera Isso aqui é tudo cheio de loja Loja aqui, ó Centro da De Itubiara, Goiás, ó Desde lá E como eu vi pela BR Eu não sabia desse caminho, né Ali tem um banco Banco do Bradesco Banco do Brasil Eu me lembro desse banco Vamos nessa O Banco Santander aí, ó Banco Itaú do lado Pode falar pro tronco Pode falar pro tronco Da Bahia Aí, ó Loja Zema Mas lá na frente Tem uma outra praça Essa aqui é a praça Do centro de Itubiara O Bradesco ali Olha aí, ó Arlojona E eu vim dali Dessa avenida Fica só um lugar pra mim Almoçar Trabalhar depois E descansar Frente à praça Bradesco Banco do Brasil E Caixa Econômica Lá, ó A Caixa Econômica Bem de frente Com a praça Essa praça é grande É a praça da igreja Drogarias Ultra Popular Ali é a loja Pernambucanas, ó Drogazil Tudo em volta da praça De Itubiara O centro daqui De Itubiara É bem movimentado Viu, galera Aqui, ó Isso aqui tudo é loja Loja Comércio Vou pegar uma água aqui, ó Tem um bebedouro aqui Dos mototaxi Igreja Católica Da cidade Olha lá, ó Eu tô no centro da praça Uma praça bonita Limpa Organizada, ó Essa praça da igreja aqui Que fica no No centrão de Itubiara Igrejona lá, ó Depois você pesquisa no Google Aí, ó Praça no centro de Itubiara, Goiás Aí vai aparecer ela aqui Até a próxima